Vamos com a Gorete Santos, ela vai falar sobre a campanha de vacinação em meninas, me parece que entre 11, 9 e 11 anos, contra o HPV. A Gorete está mais uma vez ao vivo, a repórter que não para, mais uma vez ao vivo. Olha, Amadeu, as doses da vacina já estão disponíveis nas salas de vacinação na cidade de Teresina, mas preocupa as autoridades, é a baixa procura. Na primeira fase da vacinação realizada este ano, no mês de março, apenas cerca de 36% foi atingido da meta estabelecida de vacinação. A gente vai conversar com a diretora de Vigila Saúde, aqui da Fundação Municipal de Saúde, a doutora Marilis Bob, está ao meu lado, pode trazer mais informações. São meninas de 9 a menores de 12 anos de idade, doutora Marilis. Essa baixa procura se deveria a quê? De uma vacina que é tão importante, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu entendo que seja... as pessoas ainda não conseguiram verificar que é uma boa ação, porque nós estamos querendo, nós da área de saúde do Governo Federal e Estadual Municipal, é que mulheres, mais de 15 mil mulheres no Brasil, têm o câncer de colo de útero daqui a 30 anos. Quer dizer, é uma doença previsível. E dessas mais de 15 mil, mais de 5 mil morrem. Morrem. Por quê? Porque foram infectadas pelo vírus e o vírus desenvolve. São quatro vírus. E trabalhos internacionais, feitos na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Austrália, já mostra o grande diminuição do número de casos de câncer de colo de útero na população. Então, por que não fazer? E faça aqui um chamado às mulheres de 9 a 26 anos, que são portadoras do vírus HIV, que procure o SAI do Lineu Araújo, para que seja feita a vacina. É uma vacina que tem que ser feita agora, daqui a dois meses e depois daqui a seis meses. Quero agradecer, então, a doutora Marilis Borba. Ela lembrava, Madeira, são três doses. A primeira, a segunda, com seis meses. E a terceira, depois de cinco anos de tomada, a primeira dose da vacina. A Fundação Municipal também, ela tem feito uma série de estratégias para atingir as meninas nessa faixa etária, levando até as escolas para conseguir atingir a meta de vacinação. Amadeu. Obrigado, Goretti.